Qual que é o perfil do cara que procura sua mentoria? Cara, por incrível que pareça, são caras de 40 pra cima que eles não querem terminar o relacionamento, eles querem consertar a parada. Normalmente é o cara que não quer terminar. O cara quer consertar isso. Ele quer consertar, exatamente, entendeu? Então assim, o que que acontece? Ele percebe que ali em algum momento alguma coisa desandou, talvez ele não tá sendo tipo a mulher dele hoje já não trata mais ele com tanto respeito, com tanta admiração e ele quer entender o porquê. O que que ele pode ter feito de errado pra primeiro tentar consertar. Obviamente que depois, no decorrer, sei lá, quatro sessões de mentoria, vamos começar a avaliar aqui também que pode ser que o relacionamento não tenha a volta mais. Mas no geral são caras que querem primeiro consertar aquilo que dá pra ser consertado, por incrível que pareça. É bizarro, cara, porque o pessoal acha que homem é tudo vagabundo, homem não presta, o homem descarta. Pior que não, cara. Então assim, eu vejo assim, existem bons homens que querem manter a família, tipo, bem, entendeu? A partir do momento que ele chega na conclusão que não tem mais o que fazer, aí a decisão é dele. Ele fala, cara, então vou fazer um divórcio. E a Red Pio não é você não... O objetivo naquele momento que ele procura essa mentoria não é você fazer o cara se separar, é fazer esse conserto nesse trajeto que ele tá fazendo com a família dele, né? Pois é, tem um tempo que eu até brinco, quem é mentorado meu sabe, tipo, a primeira coisa que eu falo quando a gente tiver começado a mentoria, eu falo o seguinte, tá, Luiz? Eu falo assim, ó, imagina que você cometeu um crime e eu sou teu advogado de defesa, entendeu? Conte-me tudo, não me esconda nada. Por quê? Porque eu preciso saber, então assim, o cara de repente eu falo, Thiago, ah, eu quero conserto... Minha mulher não tá, sei lá, não transa comigo faz três meses. Mas daí você vai ver o cara, tipo, traiu a mulher, entendeu? Aí o cara me fode também, sacou? Então aí tem que abordar por um outro ângulo, sacou, Luiz?